E aí pessoal do canal do Avião, segue mais um vídeo aí comemorativo dos 80 anos do Aeroclube de Sorocaba mostrando pra você mais um avião, mais uma aeronave aí cercada de pessoas pra tirar suas fotos, fazer suas selfies é isso aí pessoal, e nós vamos caminhando por aqui, vamos mostrando aí tudo aquilo que tem aqui no Aeroclube de Sorocaba nessa festa muito legal, nessa festa maravilhosa aí, valeu pessoal, então um abraço, segue as imagens, valeu! E aí